Resumo do capítulo 72 que irá ao ar na terça-feira, dia 7 de novembro. Os policiais afirmam para Lucrécia e Lorena que o incêndio foi provocado e entregam a elas os brincos que encontraram no local. Rosário afirma que os brincos pertencem a Renata e acredita que ela ateou fogo ao galpó. Delfina desconfia de Carmelo e vai falar com Rosário sobre suas suspeitas, mas a patroa diz que precisa de provas. Tereza conta para Carmelo que está namorando com Manuel e ele acusa o peão de estar com ela por interesse. Juliano procura Lorena e pede a ela que retire a acusação. Diante da negativa, ele lembra que ela apresentou provas falsas e que assim que ele provar sua inocência, ela irá para a cadeia. Lorena pergunta a Matilde sobre a falsificação da auditoria e ela admite que Miguel foi o responsável. Os detetives interrogam Renata e ela admite que os brincos são seus. Logo depois percebe que os brincos devem ter caído quando brigou com Carmelo e diz aos detetives que Carmelo deve ter colocado os brincos no local do incêndio para comprometê-lo. Lucrécia procura Carmelo e o acusa de assassinato. Revoltada com a atitude de Carmelo, Assunção diz que ele foi longe demais nas suas maldades e decide entregar para a polícia a camisa manchada de sangue. Lucrécia diz à Delfina que tudo indica que ela está grávida. Sem coragem para entregar Carmelo para a polícia, Assunção procura Padre Matias, entrega a ele a camisa ensanguentada e pede que faça o que ele achar melhor. Dias depois, o padre devolve a camisa sob a alegação que não pode acusar ninguém sem conhecer como os fatos aconteceram. Carmelo ameaça Assunção e afirma que se fizer a denúncia será presa por ter sido sua cúmplice. Atormentada com a possibilidade de estar esperando o filho de Carmelo, Lucrécia segue o conselho de Delfina e procura um médico. Ele confirma a gravidez, mas diz que precisa esperar 4 meses para fazer o teste de paternidade. Lucrécia e Juliano se encontram no Rio. Ela conta sobre a gravidez e que foi abusada por Carmelo. Furioso, Juliano vai procurar Carmelo. Lucrécia fica surpresa quando Rosário diz a ela que nenhum homem tem direito de obrigar uma mulher a fazer amor com ele. E aí pessoal, o que vocês acharam do resumo desse capítulo? Comentem aqui abaixo que eu quero saber a opinião de vocês, tá bom? E mais uma vez, não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal, de deixarem seu like, seu comentário, ativar o sininho das notificações porque é muito importante, porque ajuda no crescimento e engajamento do canal. E eu conto com a ajuda de vocês para que o nosso canal cresça cada vez mais, tá bom? Até o próximo vídeo e tchau!